Sei de uma moça Que todos os dias passem minha rua Seguindo pra orla Quando a olhei, que ela sorria Perdi o passo, não passo o ar E a hora, ah se eu soubesse ao menos seu nome Já seria alguém que existe em sua vida Como qualquer um amigo ou um homem Seria dela da forma querida E todos os dias eu tento gritar Ana Maria, fulana Francisca Pra ver se na sorte eu ganho um olhar Mas chega a hora, minha voz Não arrisca todos os dias Passa em minha rua Alguém que nem sabe ser parte de mim Minha voz tem medo De conhecer a sua Perder a magia e encanto ter fim Sei de uma moça Que todos os dias Passa em minha rua Seguindo pra orla Quando a olhei Que ela sorria Desde o passo, não passo o ar E a hora, ah se eu soubesse ao menos seu nome Já seria alguém que existe em sua vida Como qualquer um amigo ou um homem Seria dela da forma querida E todos os dias eu tento gritar Ana Maria, fulana Francisca Pra ver se na sorte eu ganho um olhar Mas chega a hora, minha voz Não arrisca todos os dias Passa em minha rua Alguém que nem sabe ser parte de mim Minha voz tem medo Minha voz tem medo De conhecer a sua Perder a magia e encanto ter fim Por isso eu prefiro ver ela passar Que assim ela é minha De esquina e espina Se não minha Se não minha Ela é ao menos do meu olhar Preserva a nossa Sintonia fina Para ver se não tem medo De Bouco Para ver se não tem medo Legenda Adriana Zanotto